Olá, seu Wilson! O senhor gostou dos bombões? São os meus favoritos também. Posso ficar fazendo companhia ao senhor Wilson? Afinal de contas, ele é o melhor amigo que eu tenho. Como está se sentindo, seu Wilson? Vai se sentir melhor se assistir um pouco de televisão. Tênis, senhora! O senhor Wilson é nosso vizinho e é o melhor amigo que eu tenho no mundo inteiro. Professora, posso entrar? O menino disse que queria me ver. Professora, quem foi que disse isso? Mas ela achava que... Bom, achava outra coisa. Quem foi o fofoqueiro? Mas agora a Alicia vai dizer. Esse morto de fome tem que carregar um monte de frutas para comprar um simples ruquê de flores. Obrigada, professora. Ele é esperto. Se comunica através de Hélio. Não, Hélio... Hélio te sente o que ele sente. Quem está aqui atrás? Sou o motorista. Hélio, tem um cara que foda. O que eu faço? Eu nunca dirigi pra frente na vida! Peguei as bicicletas. Encontrei a gente no Playground, no alto da colina. Precisa de ajuda, amigo. Agora você vai sentir o gostinho do meu eletroferrão, grande Webster. Eu também. Onde é que nós estamos, He-Man? Espero que o He-Man consiga vencer essa sucata. Muito bem, He-Man! Eu nasci numa terra muito distante. Meu pai era um astrólogo. Um contemplador dos astros. Quando eu tinha oito anos, a Rainha Sirity descobriu e me jogou no calabouço. Logo voltarão com dez vezes o seu número. É atrás de mim que estão, não de vocês. Esperem! Hank! Eric! Aonde vocês vão? Por favor, não! Estava tentando encontrar Batman e Robin, mas meu dedo ficou preso na buzina e eu não sabia onde ficava a ignição. E eles me jogaram para o alto. Mas o Batman e não desiste facilmente. E eu acho que tem um plano de falar Batman e Robin voltarem a ser bons. Até logo, Batgirl! Só há um jeito de eliminar o poder de Zaba, os defensores da lei. E é com uma caixa de ação maciço. Posição do Batmóvel. Parque Central de Gotham, rumo sul, rua oeste. Vamos passar pelo Monumento Benedict Arnold. Acabo de pensar num truque sutil, comissário. Mande o chefe O'Hara projetar imediatamente o sinal do morcego. Os bandidos pensarão que Batman e eu estamos indo para a central de polícia. E irão cair direto em nossas mãos ao tentar atacar a senhorita Kittka. Será que esse pessoal com cara de neve pode nos ajudar? Eu vou procurar socorro. Vocês fiquem aqui. Agora todo mundo. Nós temos que arranjar o meio de sair daqui antes que aquela droga ponte pra nós. Tenho alguma ideia do que a gente possa fazer? Poxa, que frio danado. E quando o sol descer, então eu... É isso. O sol! Não, você está louco! Relaxa a boca, eu estou ocupado. Poxa, que filme legal. Adivinhão! Parem, eu quero ver o filme. Sem eles a vida não valia coisa alguma. Eu vou ganhar logo um revólver coach de verdade. Papai já me deram um revólver. Não vai, papai. Não é verdade. Eu sou Mike TV. Bang! Te matei! Um outro bote? Pro! Aqui é Chip Chase. Não se preocupe. Estou assumindo o controle. Se eles se impressionaram com isto, esperem pra ver o que faria a seguir. Vocês não podem usar nossas pesquisas para destruição. É errado! Eu não vou permitir! Ah, eu estou muito contente por ver vocês. Mary Ann! Que garota! Onde que ela guardou minhas luvas? Mary Ann! Mary Ann! O que você está fazendo aqui fora? Não faça coisa alguma! Aliás, vá buscar as minhas luvas. Estou atrasado! Atrasado! Qualquer coisa, qualquer coisa, estou atrasado! Estou atrasado! Estou atrasado, estou atrasado, muito atrasado. Ah, era meu presente de desaniversário! Bom, pelo... Turma, adivinha o que chegou pelo correio? É dos primeiros caçadores de monstros de Nova York. Caçadores de criaturas. Lendo sobre mim no exagerador nacional. Os caçadores têm um mistério que querem que a gente resolva. Não temos tempo, Daphne. Temos que ir para os caçadores de criaturas e descobrir mais sobre esse mistério. Os dois estão errados. O monstro tem que ser o ruivo Harry. Salsicha, eu quero dizer só uma coisinha pra você. Salsicha, tem um morcego gigante entre você e o TV Scooby. Força total! Visite o Scooby! Eu tomei ele! Pelo trabalho de Scooby, botou eles exatamente onde eu queria. Lá vou eu! Você já ensinou pra alguém? Ensinaria? Não, o problema é que estou levando uma surra todo dia. Esse é o problema. Oh, joia, isso me usava as coisas pra mim. Vou dar um pulo até a escola e acertar tudo com o professor sem problema. Eu estava só brincando. Por que você morto se apareceu lá? Você quer ir comigo? Por que? Você disse que era uma boa ideia. Sabe, quando meu pai morreu, fiquei pensando por muito tempo que eu não era tão bom filho. Então um dia eu pensei, eu fiz a melhor coisa antes dele morrer. Eu segurei suas mãos. Eu estava junto dele. E eu disse adeus. Não foi bem. Vou precisar de mais alguns marcadores daqueles para um grande projeto de arte. 14,95. São alemães, eles vêm numa caixa grande. Eu passo sem os marcadores. Ganhou dois dólares na semana passada. Eu posso ficar sem a mesada que o senhor me dá. Senhor Itz, os caras precisam do seu basquetebol. Eu fico com os marcadores e o senhor com os ingressos para o basquetebol. Burro, chamou o Kevin de burro. Ela está certa, Kevin. Cala a boca, Lini. Boa, você já disse, seu boboca. Papel higiênico e água. Você fez compra? Não faça isso, Milu. Não, Milu. É ruim. Não, Milu. Você precisa entregar o recado. Mas o Tintin, Milu. Ei, eu também vou. Oh, o Turbo Man nunca viaja sem o seu mecânico. O incrível Turbo Man fará números para a festa de caridade da escola. Explodir? Eu não tocaria nele nem com uma chave de fenda. Como eu estava dizendo, Turbo Man, você pode ficar com esse Mitya. Ele poderá ser muito útil. Nossa, o Cis Gummy. Esperem, eu não vou fazer mal nenhum. Nossa, que beleza. Eu vou ser o mais famoso e maior cavaleiro que já existiu. E a Princesa Carla vai me notar. Escutem, por favor, não tenha medo de mim. Eu não faço mal. Muito obrigado. O meu nome é Crispim. Mas que maravilha. Eu estou livre, afinal. Ah, meus novos amos. Eu sou eternamente grato. Droga. Todo mundo se lembra dessa parte. Está bem, está bem. Primeiro tem que segurar a lâmpada. Depois diga, eu desejo. Aí deseja alguma coisa. Sou eu, Jackson. Eu tenho que levar a trouxa de roupa para minha mãe. O senhor pode esperar um pouquinho? Com licença, senhor. Eu fiquei com o emprego que queria. Paguem no London, Hilton. É, está certo disso. Mas eu não vou querer ser paz em toda a minha vida. Eu estava pensando se o senhor me ajudava em ir para uma escola noturna. Obrigado, senhor. Está parecendo uma boneca, senhorita. Você correu muito bem. É que eu queria uma só. Vamos ver o Corredor Ciro. Boa sorte. Por um momento eu pensei a mesma coisa, Spar. Eu se mentiria. Por que a cama de ver o Corredor? Campo magnético continua a oscilar, senhor. A massa do planeta continua a encolher. Gravidade relativa aumentou. Como se o planeta se esticasse e nos puxasse. Eu não sei se é esse planeta ou o que aconteceu com o Joe. Estou suando como um noivo no altar. Capitão, marcador de velocidade ultrapassou a escala. Rota traçada. Recheria, cautela-te. Eu não me importo muito de levar a culpa. Eu sempre levo a culpa de tudo que acontece de errado por aqui. Mas eu castigo o que sempre me deixa louco da vida. O vovô está lá no celeiro, trabalhando numa invenção. E, vovô, o senhor conseguiria algum jeito de me emprestar 35 centavos? É para uma boa causa. Quando avistar a caça, o verdadeiro Pointer assume a sua posição. E não se move, seja qual for a situação. Entendeu, Pluto? E, vovô, o senhor? Lembre-se, não se mova. Esta noite, teremos conor na sala. E, talvez, um belo, enorme e suculento, Vem de urso. Bom dia, senhora Scrooge. Vou falar em trabalho, senhora Scrooge. Amanhã é dia de Natal. E eu pensei que poderia ter meio-dia de folga. Mas, patrão, o Natal é o dia dos presentes. É um dia dedicado à família. Muito bem, mestre Fred. Terra, esteja acesa, calado. O mapa não indica nenhuma ilha nessas águas. Escuta, me empresta o telescópio. Espere um instante, calado. Alguém se viu? Você já ouviu? Larga, moça. Já chega. Parece que vocês ensinaram uma lição a esse grandão. Vou apertar o meu cinto e... Meu cinto surmiu. O jeito é brigar com esse grandão sem o meu cinto mágico. Eles... Eles disseram quando você vai poder sair. Disseram quando você vai poder ir pra casa. Por favor, campeão. Eu... Eu... Farei o que você quiser. Eu... Eu não vou comer tanto. Eu vou deixar vocês jogar cartas quando quiserem pra mim. Por favor, campeão. Tudo o que eu quero é estar com você. Quero cair daqui. Pode-me ver o que está acontecendo. Quem é você? Não tem que me traçar para cá. Porque eu não farei isso. É trabalho seu. Você pode agora fazer isso. Como o setor de lhe adivinhar que eu lhe chegar até aqui. Se eu nunca percebo que eles fossem tão democráticos. Não tem que me traçar. Não tem que me traçar. Não tem que me traçar. Eu jamais me traçar. Eu não tenho que me traçar. Tenho cuidado, ok? Venha, cuidado, meu amigo. Voar pode ser mais fácil. Policina deve estar gostando muito daqui. Muito mais do que nós. Olha lá. E está indo para o vale. E a seguir esse riacho não é tão fácil como a gente estava pensando. Talvez possamos fazer o que as pessoas fazem com as abelhas comuns. Tirá-las com fumaça. Mas e o condizor que não podemos deixar ele aí? Parece que agora vamos poder voltar pro Calim outra vez. Só se tivesse uma penca de bananas. Vamos, papai. Dê a dica pra gente. Isso mesmo. Ele tem toda a razão. O Bull estava sendo raptado. Deve ter mais cuidado, Mary. Assim vai ficar mais chocado. Venha, Harry. Vamos lá. Acho que você tem uma ideia. Que tal o filme disfarçasse de astros de cinema? Boa noite, duquesa. Olá, gatinhos. Hum, o cheirinho está uma delícia. O que é este cheirinho apetitoso? Obrigado. Não reparem que eu aceite. São os bergulhinhos. E tu merece uma outra bolacha. Eu volto já. Onde é que vai ser a corrida, Chuchô? Em que ilha Sanduíche vai ser? Quando nós chegarmos às ilhas Sanduíche, o que é que nós vamos fazer, doutor? Hum, agora eu entendi. E a perua toda poderá se sentar à nossa mesa, em vez de vir dentro de um prato. Eu também. Essas coisas esquisitas não são normais. Olhe lá, doutor. Olhe lá. Olhe. Os tiros aviões só são marginais. Olha eu aqui. E aí? Quer acabar com o esconde-esconde? Eu, o imperador do fogo. Vou brincar com você, guri. Estou precisando me divertir um pouco. Por que tanta pressa? Vamos brincar mais um pouco, garoto. Não seja tão antipático. Segundo o nosso radar, existe terra a nossa presa. Eu estou salvo, graças a vocês dois. Eu não sei, mas um pouco antes de eu desmaiar, posso jurar que vi uma garra enorme, puxando um carro para dentro de uma espécie de caverna submarina. Nunca tive tanto prazer em ver a sua cara feia e enorme. Obrigado, Ben. Entendido, chefe? Enflamor! Mas não vai ser nada fácil estacionar. Tomara que a gente consiga encontrar um lugar. Até que enfim, encontraram uma vaga para estacionar. Não deviam se aproximar tanto assim do lago. Poderão se atrapalhar, rapaz. O Guidão e sem freios. O Ronaldo está em sérios apuros. Venha, Célia. Vamos embora. Anéis mágicos, entrem em ação. É fantástico, Rita. É mesmo incrível. E também assustador. O pirata do espaço é uma máquina voadora superior. E isto ainda torna mais difícil o seu controle. Mas eu vou conseguir. Eu vou mostrar a todos que eu posso controlar no mais rápido possível. Eu vou conseguir, Rita. Não se preocupe. O professor me explicou a maior parte deles pelo mapa. Eu tenho tudo na cabeça. Vai ser muito fácil. Vocês vão ver. Sem falar. Sem falar. Sei que posso, na verdade, sem falar. Eu não ronco. Eu não rosno. O que eu faço é de estalo. Quando eu vou me expressar. Eu abro a boca e falo. Sem falar. Sem falar. Falar. Sem falar. Sem falar. Sem falar.